É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de tom, é o povo sozinho É o carbo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a perova do campo, é o nó da madeira É a ideia, é a ideia, é a ideia É uma tinta pereira, é a madeira de vento É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o vento, é a festa da colheira É a chuva, chovendo, é conversa ribeira É das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, é leja tiradeira É uma ave no chão, é um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto de esboço, é um porco sozinho É o estrépio, é um pego, é uma conto É um conto, é um pingo pingando É uma conto, é um conto É um peixe, é um jasso, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro de estrada, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo É uma rama, é um resto É uma luz da manhã, são as águas de maço Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho, na mão, é um corte de pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um povo, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre terção São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São pau, pedra, inho, esto, oco, oco, inho Arco, hidro, vida, sol, oite, oite, aço São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Ba, 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 ba Tchau, tchau.